Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, como sempre, o nosso vídeo aqui, onde eu comento o que foi feito de movimento no portfólio e também os ativos que estão mais descontados. Lembrando, aqui não é os ativos que eu acho interessante, eu acho interessante os 26 que a gente tem no portfólio, mas aqui os mais descontados que eu vejo versus outros, sempre levando em consideração o custo de oportunidade de investimento. Lembrando sempre, o Movimentos da Semana sempre auxiliado, patrocinado, colaborado com colaboração e auxílio da Warren. O logo está aqui na tela, como sempre, a live de sábado, by Warren, mais um auxílio que a gente tem deles. E lembrando sempre, aqui embaixo, no link, um link direto para o site da Warren, onde você pode abrir gratuitamente conta, operar por lá. Eu tenho o portfólio lá, então a gente, eventualmente, aqui tem a entrada de uma borrifada ou outra na Warren. Eles têm um novo Home Broker, que já não é mais tão novo, mas consolidado ali, fácil de operar. O Fundo Temático de Games, que teve umas seleções com o gerente de renda variável um tempo atrás, com travamento cambial, que é uma parte que eu vejo como bem relevante, não tem aquele risco cambial. E justamente ali, é quando você clica pelo link aqui do canal, você dá uma forcinha para o canal, eles veem ali o que está dando de serviço aqui, o apoio, o suporte que eles dão para a gente, então é sempre positivo. Dado que a gente não tem nenhum movimento da semana, a gente passa direto para o que eu vejo de mais descontado nesse momento, com base no fechamento de sexta-feira, dia 25 do 3. As análises, lembrando, sempre na descrição do vídeo, todas elas para não ter que procurar no canal. Então, a gente tem, primeiramente, a imóvel, a operação com a tese muito bem alinhada, ampliando o físico, com o digital, comentado em tudo quanto é análise que tem ali, tendo resultados, especialmente na parte logística, a pressão inflacionária não justifica essa precificação depreciada. Guararapes extremamente descontada, descasado da evolução da operação, mesmo considerando a operação inflacionária, especialmente com a retomada paulatina da economia presencial, que deve favorecer muito a operação, assim como com o Burger King, que tem a tese muito alinhada para a retomada dessa economia presencial, e a gente deve ver ali uma continuidade de melhoria dos resultados deles, inclusive, especialmente ali com um desenvolvimento mais forte de totem para atendimento e a parte toda ali de omnicanal. A Mega, com a tese extremamente alinhada com a evolução do setor energético, no que tange energia sustentável, peço desculpa aqui pelo celular, vínculo com energias inováveis é muito positivo, dá o desconto preço sem qualquer justificativo, especialmente depois da fusão com a Omega Desenvolvimentos, que acabou causando ali uma redução considerável na alavancagem. A OceanPact, sem racional para aquela forte no preço, especialmente no dia do resultado, ali do dia da teleconferência, fortes investimentos. E o operacional financeiro muito alinhado, o resultado desse trimestre já está analisado no canal, do quarto trimestre, já está analisado no canal e veio muito positivo e a tese continua extremamente alinhada, devem começar a gerar cada vez mais valor para o acionista a partir desse ano. Multilaser, preço extremamente descontado, a operação bem alinhada com a tese, especialmente no que tange à expansão do portfólio para novos produtos. A gente viu eles comprando a watts, para justamente mobilete, scooter, até motinho ali de 125 cilindradas, estilo CG, elétrica, para ser fabricada por eles. Então, bem interessante esse andamento. O resultado trimestral veio pressionado, não justifica o preço. A análise será feita no canal assim que possível, mas eu continuo muito tranquilo com a tese. A log, operação extremamente positiva, vinculada especialmente à parte do e-commerce, de logística, e o preço considerando descasado o potencial que ela tem a atingir, com cada vez mais demanda por atendimento mais rápido no last mile, na última milha de entrega, onde eles que estão fora de centros urbanos acabam ajudando bastante. NeoGrid, resultado já analisado no canal, derretida sem qualquer justificativa, a tese alinhada com foco em cadeia de suprimento muito positiva. Eles devem ter evolução paulatina à medida que eles vão fazendo novos M&As, justamente investindo na operação, e a gente começa a ver o reflexo daquele gasto em pesquisa e desenvolvimento cada vez mais rendendo em evoluções para a plataforma que eles têm. Fleury, extremamente alinhado, o resultado, um delta mais pressionado. Nesse trimestre já está analisado, não vejo qualquer racional para o derretimento, especialmente com o andamento todo que eles têm no sentido de um one-stop-shop de saúde. Acho que está indo muito positivo e cada vez mais deve render frutos para a gente. Melnick, preço extremamente descontado. A gente tem uma melhora nos preços de Cirela e MRV que estavam aqui. Então, a Melnick, acho que agora, nesse momento, é a mais descontada disparada. As outras ainda têm desconto, mas não tão agressivos quanto anteriormente. Via abaixo de R$5,00, muito positivo. A gente está um delta abaixo de R$4,00 ali. Tranquilo com o andamento da operação. Empresa com motores de crescimento bem interessantes. Deve ter um futuro muito positivo. Com essa conversão de créditos tributários e monetização desse crédito tributário feito de R$300 milhões recentemente, mostra justamente a continuidade daquele andamento de monetizar crédito tributário para pagar judicialização de questão trabalhista. Por último aqui, por hoje, a Neo Energia. Operação extremamente bem alinhada. Ótima evolução. Quando da compra da Sebeli, estão indo muito, muito bem. A continuidade dos investimentos e melhoria operacional, algo bem positivo. Estão buscando ali, para uma participação de menor porte que ela tem, mas estão buscando alternativas para monetizar melhor, para viabilizar melhor operacionalmente a Belo Monte. Então, nada mais positivo do que a continuidade dessa operação e o preço ridiculamente defasado. Link da Warren, como sempre, aqui embaixo, com abertura de conta, homebroker novo, fundo de games. O sistema deles de custo para a operação é muito favorável para quem tem menos capital. Então, pequenos investidores acabam se favorecendo muito mais daquilo. Tenho explicado na primeira live da Warren, live by Warren001. E dúvida! Eu estou sempre no Instagram, vou investir com sim. Só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada. Mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera como um primeiro detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos amanhã na live do Visão do Estrategista, live de segunda-feira, às 8 da noite até às 10, 2 horas direto, tirando dúvida de vocês. Valeu, galera!